Oficialmente, agora, então, nosso boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí, tá? Hoje a presença do engenheiro agrônomo André Aguirre, a André Aguirre Consultoria, né? O André que a gente conhece de longa data, né, André? Verdade. Boa noite, tá? Tá, André, agora é com você, pode também estar a sua boa noite falando de onde você está falando, o trabalho que você vem desenvolvendo. Olá, pessoal, conforme o Nestor me apresentou, eu sou o André Aguirre, no momento a gente está na região de Vianópolis, hoje aqui a gente tem uma consultoria estabilizada aqui na região, apesar dessa semana ter sido bastante movimentada, a gente estava na região do Tocantins desde segunda-feira e retornamos ontem. Então, o assunto é bastante pertinente, né, o Nestor me convidou, de antemão eu agradeço, Nestor, o convite. Lembrando que essa parte das mídias sociais, uma das pessoas, se não a pessoa que eu mais me inspirei para entrar nesse sistema desde janeiro de 2022 foi o Nestor. Então, eu achei muito bacana, muito bacana, sempre acompanhava, né, a gente não tinha um particular que não tinha esse foco para demonstrar alguma informação que pudesse ser útil para alguém, mas a partir do momento que a gente começou a acompanhar o Nestor, eu achei bastante bacana e em janeiro a gente começou, né, e felizmente está indo bem. Com certeza, com certeza, eu também venho acompanhando o seu canal, viu, André, está de parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né, muita informação de qualidade, né, e outra, tem que ir para o campo, né, André, tem que abraçar a barra. Não tem jeito, tem que enfrentar poeira, pólen, sol, essa é a vida que a gente escolheu, né, quem está, não se sente bem nesse sentido aí, eu acho que está, tem que buscar outra oportunidade. Isso, né, muita gente participando, André, tá bom? Então, o André, que o pessoal falou aí, já trabalhou também na região aqui de Jatai, Rio Verde, né, André? Sim, positivo. É, nós tivemos uma experiência muito boa, né, muito bacana, e a Comigo, na época, era parceira da empresa que a gente trabalhava, né, por 16 anos, e ali a gente começou, né, começou num programa chamado Renda Real, né, que era justamente montar os ensaios a nível de produtor, porque se você monta parcela às vezes, você tem algum escape que acaba atingindo o resultado final. E aí começou toda aquela evolução, né, foi um programa bastante interessante, que durou mais de três anos, né, na fazenda do Bruno, o Leon, e depois com continuidade, né, porque a agricultura nossa é dinâmica e infinita nessa parte de conhecimento. Não tem, quem achar que já tá dominando alguma coisa, é o primeiro sinal que tá ficando pra trás, né. Então, a gente teve oportunidade, né, e recentemente até fazer um treinamento pro pessoal da Comigo do Jatai. Infelizmente, infelizmente, você tava de férias, né, não pôde participar, mas foi muito legal lá, não sei se você teve contato com o pessoal. Os técnicos que assistiram, né, todos gostaram muito do material que você apresentou, viu? Ah, legal. Um abraço aí pro Matheus aí, que trabalhava aqui na outra empresa, né, agora tá trabalhando lá em Arassatuba. Matheus, um abraço pra você aí. Isso aí. Legal. E o Sudoeste, né, Néstor? Pra quem conhece bem, é uma dinâmica só. A gente que viveu na região aí por algum tempo, coincidiu da época da Cercóspora, né, que foi praticamente um aprendizado, foi a primeira cultura de grande escala a usar fungicida, bem antes que soja. Soja voltou-se a usar fungicida pra ferrugem de soja, praticamente, por causa da ferrugem, dois anos depois, né. Então, o milho foi precursor dessa tecnologia que, na época, era pra proteger planta de patógeno. Hoje, o fungicida já tem novas conotações, né, que são plenamente econômicas e rentáveis. Com certeza. André, então, o nosso bate-papo hoje é sobre fatores que limitaram aí, limitaram, né, ou limitaram, estão limitando, né, o que o pessoal ainda tá colhendo, né. A sua região, você estima que já foi colhido quanto aí, André? Você acha que já foi colhido? Nós devemos aqui, na região da Estrada de Ferro, por volta dos 65%, 60% e 75% do milho e o sorgo, até um pouco mais do que isso. É uma região produtora de sorgo, tem bastante sorgo, mas o milho tá nessa faixa aí, de 65% a 70%. Correto. Eu acredito que a região também deve estar nessa faixa, viu, André? Tá. O grande gargalo agora é a armazenagem, né? É, então, isso aí é um fator que a gente tem conversado, a gente tem oportunidade pela consultoria, não só, a gente tá mais regionalizado aqui, né, a nível de verão e safrinha, mas também a gente trabalha com outras empresas a nível de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de departamento, desenvolvimento de produtos químicos, uma multinacional de químicos, né, indiana. A gente trabalha também focado em produtos para milho, especificamente. E o que a gente pode ver esse ano aí é que o produtor, como recebemos uns vídeos, vocês devem ter recebido também, de produtor filmando um monte de milho no Mato Grosso e uma pá carregadeira enorme no fundo arrumando a carga, né? Só que o pessoal esquece de comentar que tá do lado de fora muitas vezes, porque lá tá cheio de soja ainda. Então tem muita soja armazenada, tem milho do ano passado e aí acaba sobrando. E isso é uma propaganda negativa para ele mesmo, porque ele tem milho lá dentro e tem milho para ser colhido ainda. Então, eu não sei, o pessoal parece que é um pouco desunido nisso aí, né? Então já não basta estar ruim, parece que precisa fazer propaganda disso aí. Então acaba criando um problema maior do que existente no mercado, né, Néstor? É verdade, é verdade. Tá, então dando sequência, né? Vamos comentar então os principais fatores aí que limitaram aí a produtividade do milho. André, você acha que é melhor começar com o maior, com o menor, do menor, com o maior? Ah, vamos começar como plantinho, né, Néstor? Nada melhor do que acompanhar o plantinho. Não, beleza então. É, a primeira coisa que a gente tem que tomar conhecimento é que o plantinho da segunda safra é praticamente estresse do começo ao fim, né? Então a gente tem que elaborar isso aí. Então nós não podemos pensar se eu vou fazer um planejamento para colher 170 sacos, como tem casos de gente que está colhendo aí. Infelizmente, são minorias os carões que pegam mais frio. Exato. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho potencial para 170, ou até alguns casos que a gente escuta aí de 190, nós temos que pensar que a partir do momento que eu recebo a semente, basicamente, eu começo a descontar a produtividade para chegar, infelizmente, a uma produtividade a hoje que a gente tem, em alguns casos, de 40 sacos ou menos. Então isso não é nada bom. Eu tenho aqui áreas que o pessoal está colhendo seis sacos por hectare. Pois é, isso aí é terrível, né, vamos assim dizer. Não paga nem colher. Não paga nada, não paga nada, né? Nem funcionário, se for esses seis sacos aí, provavelmente durante a sábado ela não vai contemplar. O que a gente tem que fazer? Porque foi muito rentável. Nós estamos participando do momento especial do milho. Nos últimos três anos, se o produtor, às vezes, foi pela principal média de fixação de preço de soja, foi o melhor preço. As únicas vezes que o preço de milho de safrinha foi melhor, a rentabilidade de milho de safrinha foi maior que o soja. Então, isso é um fato inédito. Muitas das vezes, no caso do planejamento, a gente tem que lembrar do planejamento que é importante. O planejamento nosso de safrinha não vai começar lá em dezembro, quando a soja começar a amarelar. O planejamento começa agora, adquirindo semente, já está tendo problema de cancelamento de sementes, por causa de cigarrinho nos campos de produção, que a gente acompanhou em algumas regiões do Brasil e tal. Mas o planejamento começa agora, antes do plantinho de soja. Isso é muito evidente. Eu vou te citar um exemplo aí. Nós vamos falar de tudo. Vamos falar sobre o tempo do blado, enxarcamento, seca, cigarrinha, etc. Mas eu vou citar um exemplo do Paraná, que não tem praticamente, e Bato Grosso do Sul, não tem nada a ver com o nosso. O que aconteceu esse ano? Muita cigarrinha, muito para cerveja, barriga verde. Uma situação terrível. Eu passei por duas cooperativas na parte de treinamento, tentando resolver, fazer uns projetos novos para evitar a perda de produtividade com esses dois insetos, e com o pulgão também, apesar de ter um ano mais chuvoso para eles lá, o pulgão sempre é uma frequência muito grande. E o que a gente tem visto? O problema no Paraná não se apresentou de uma hora para outra, num clique dos dedos e teve problema lá no plantinho de cerveja, barriga verde e de cigarrinha depois. Não. Olha só como é que é complexo o negócio. Tudo começou na safra verão 19-20, que eles perderam, desculpa, safrinha do ano passado, safrinha 2021, que eles perderam a safrinha por seca, da mesma situação, colhendo 5, 7, 10, 12 sacos por hectare, certo? Pulpa seca absoluta e geada. O que aconteceu? As colhedeiras viraram umas semeadeiras, isso que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo com essas baixas produtividades, porque o grão fica pequeno, a colhedeira trilha, joga-se fora, certo? Espigas, o sabugo quebra, não consegue desbulhar, isso vai todo igual. Então, há um semeio, essa que aconteceu da safrinha 2021 no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Veio a safra verão, a soja precoce. Também na mesma situação, uma seca muito intensa, muito abandono de lavoura, então o produtor não fez os graminicida para segurar o milho tiguera, não fez inseticida, não fez nada. Soja de 10, 12, 15 sacos por hectare, algumas até colheram por causa do seguro que obrigava o produtor a colher. E o que aconteceu nisso? Ou seja, da safrinha passada, mais a solução, o problema da safra verão agora, culminou numa altíssima pressão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto